Não demore mais A todo risco que tem Conheço muito bem Esse medo de que nunca Vai dar certo com ninguém Bem além do mar Distante dos meus olhos Eu não sei voar Como as nossas cartas de amor Por o céu e viajar Despachar nos sentimentos Numas linhas do papel Pegue esse avião Vem rechando esse céu azul Pegue esse avião Eu te espero nos vales do sul Eu te espero sim Eu te espero Eu te espero Eu te espero Bem além do mar Distante dos meus olhos Eu não sei voar Com as nossas cartas de amor Por um selo e viajar Despachar meus sentimentos Numas linhas no papel Pegue esse avião Deixando esse céu azul Pegue esse avião Que eu te espero nos mares do sul Eu não sei voar Eu não sei voar